Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O apresentador Luiz Bassi diz ter sofrido uma grave ameaça. O apresentador do programa Cidade Alerta da Record TV, Luiz Bassi, diz ter sido ameaçado pelo irmão do assassino do ator Rafael Miguel e de seus pais. O apresentador indignado usou seu Instagram para cobrar a polícia sobre a prisão de Paulo Cupertino, suspeito do assassinato, e revelou a ameaça que sofreu do irmão do suspeito. Ouça o que Basta escreveu. Paulo Cupertino está dando um verdadeiro olé. Há dois meses a polícia de São Paulo não consegue prender o assassino de Rafael Miguel e seus pais. A vitória do Cupertino em cima da polícia de São Paulo está maior que o pau que o Brasil tomou de 7 a 1 da Alemanha na Copa Retrasada. A ameaça que recebi hoje do irmão dele não vai me intimidar. Quem está acobertando a fuga? Será que existe mesmo interesse em prendê-lo? O tempo vai dizer. Disse o apresentador. E você, o que acha do desabafo do apresentador Luiz Bassi? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha, se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Transcrição e Legendas Pedro Negri